Eu tenho um projeto, por exemplo, que é uma alavancagem que eu fiz, inclusive eu sou conhecido, meu canal do YouTube cresceu assim, que é um projeto de 10 a 1K em 5 dias. Caraca, velho! Eu consegui fazer 4 vezes. Inclusive eu fiz uma quinta vez, eu cheguei no quarto dia e parei de fazer. Por quê? Porque eu criei um grupo grátis, nesse grupo grátis, eu passei ali, acho que 15 dias aproximadamente, mandando as apostas, e eu errei durante 5 dias seguidos, a dupla, que é dupla, de ambas equipes marcam por dia. Você começa com 10 reais, vai para 25, de 25, aí vai até chegar aos 1.000 reais. Eu errei 5 dias seguidos, colocando 10 reais, errei, 10 reais, errei. No sexto dia foi que eu acertei, então engrenei. Quando eu cheguei no quarto dia, eu estava com 400 e pouco e perguntei ao pessoal do grupo, quem me acompanhou, né? Ninguém acompanhou. Tipo, tinha 200 pessoas, todos não acreditaram. Ah, porque eu errei 5 dias seguidos. Então o pessoal tem essa problemática. Mas esse... Eu parei nesse quarto dia e resolvi não fazer o último dia, porque já que ninguém acompanhou, eu vou pegar meus 400 e ficar de boa. E ficar de boa, enfim. Mas eu consegui fazer. Mas infelizmente, por quê? Porque o brasileiro acaba querendo as coisas fáceis, né? Se eu chegasse e dissesse, venha, amanhã eu vou fazer um projeto de 10 a 1K, vamos tentar novamente, né? Porque o pessoal me intitula como rei de ambas equipes marcam, né? Por conta desse projeto. Mas se eu dissesse que amanhã eu ia abrir um grupo para fazer isso, lotar de gente, né? Porque o brasileiro quer isso, infelizmente. Então eu não sou adepto das múltiplas por isso, porque isso é uma múltipla que eu estou fazendo. Só que é uma múltipla em 5 dias. Que necessariamente não precisa ser todos os 5 dias seguidos. Eu começo lá na quarta-feira, pulo para sexta-feira, vou para o sábado domingo, depois faço na quarta-feira. Mas é uma múltipla, porque são 10 jogos de ambas equipes marcam que eu tenho que acertar. É verdade. Então durante, vamos botar aí, 2 anos que eu tentei fazer, eu acertei 4 vezes. Então não é fácil fazer. E também não tentei todos os dias. Quando você vê que a maré não está boa, aí você não, vou dar uma parada aqui. Nesse momento, por exemplo, eu estou muito bem na MLS. Estou com assertividade de mais ou menos 65% em ambas equipes marcam. Seria um momento bom de fazer só com o MLS. Mas você acha que o cara espera? Tem rodada no sábado, eu escolhi dois jogos. Só vou poder agora fazer no outro sábado. O cara vai ficar agora uma semana inteira guardando lá os 25 reais dele para poder apostar? Não vai, cara. É por isso que eu parei de fazer o projeto, pretendo fazer novamente, mas não nesse momento. Deixa eu voltar aos campeonatos e eu penso em voltar a fazer agora em setembro. Show.